É, senhor, vocês me viram com as minhas amigas da escola? Sim, é, porque eu acabei minha CCC, que aqui na Suíça onde eu moro, é assim, né, tem um prédio da escola que vai do pré até a CCC. Quando acaba a CCC, você muda de prédio. Eu não sei quanta distância é, porque a minha distância, ainda bem, que é alguns quilometros, e também tem alguns que é só 5 minutinhos, sabe? Mas o meu, meu é 5, é uns 2, 1 quilometro, meu, é tanta sorte, porque, só pra falar pra vocês, eu odeio as minhas professoras, odeio elas, elas são tão... Então, as minhas 2 professores, eu odeio vocês, mas eu tô tão feliz pra eu sair desse prédio e ir pra outro prédio. É tão legal, é tão legal. Não vou estar na classe mais igual que nem eu tô agora, porque tem alguns que são piores do que eu, ou melhores do que eu. Então, tem a CCC, a secundária A, a secundária B, que é o meu caso, e a secundária C. A secundária C, vocês têm um... não, vocês não... é ruim. Desculpa, pessoal, pessoal que vão sair da secundária C, mas vocês, é... precisam mais de ajuda na secundária C. E a secundária B, que é o meu caso, você tá na média, você é ruim e também bom. Tão feliz que eu vou na classe com a minha melhor amiga Diana, melhor amiga Linn. Meu, eu adoro vocês, já, de novo, desde nunca, eu adoro vocês, tanto, coração pra vocês. Você, você é muito bom, mas não tão bom que na cante. Porque na cante, é... você tem nota bom, você só sabe tudo de cor, você é muito, 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 muito bom, sabe? Então, você nem precisa de um... rascunho, você já sabe tudo da cabeça, tudo, tudo, contando, tudo na cabeça. Não sou assim, desculpa, mas eu não sou assim. Vou de cair da cante, porque quando você cai da cante, você não cai na secundária A, você cai na secundária B. Minhas amigas vão ser, meus amigos também vão ser, eu, a Aline e a Diana não vê, a Guiara e tudo mais no A. Aqui onde eu moro, é muito inferno lá, cante, é muito inferno. É, são... não, desculpa, eu não vou fazer esse erro mais, porque eu falei inferno, né? Ele não é inferno, ele é dos quintos dos infernos, tá? Eu não quero falar português, eu tô aqui, não sei de errado. É, os quintos dos infernos lá, cante, tá? Então, é, o vídeo vai ser sobre isso. E é, vamos nesse vídeo. Então, pessoal, esse é o último dia que eu vou fazer esse caminho pra escola. Nossa, eu saí da sexta série. Sério, eu saí da sexta série. Ainda não posso acreditar, mas agora eu vou pra sétima. É, vou pra sétima. Esse caminho é tão bonito. Ah, eu adorava esse caminho. Sempre eu e a minha amiga são aqui, sozinhas. Falamos muita... Muitas vezes. É, vocês estão na bicicleta. Falamos muitas vezes, tal. Era tão silencioso. Sabe, dá pra falar tudo. Lá, nesse caminho aqui. Se gostar, deixa o like, se inscreve no meu canal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tudo beleza. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.